Eu poderia falar hoje, aproveitando o tema deste vídeo, sobre a espionagem que é feita entre empresas, entre instituições e até entre países. Eu poderia falar sobre o controle das ditaduras feito sobre os cidadãos que usam o monitoramento do cidadão para oprimi-lo, para subjugá-lo, impedir revoltas e assim conseguir seus intentos. Eu poderia falar sobre o monitoramento feito pelas democracias para garantir a segurança dos cidadãos e impedir uma série de crimes. Eu poderia aqui falar sobre o assédio da mídia e dos próprios fãs, das celebridades, praticamente impedindo que eles tenham uma vida normal, já que tudo o que eles fazem, a todo momento, é monitorado ou pelos paparazzi ou pelos próprios fãs. Mas eu quero falar neste momento com você que está assistindo este vídeo, que tem o costume de compartilhar tudo o que acontece na sua vida, nas redes sociais. E não estou falando apenas de textos, de menções sobre sua rotina diária, sobre o que você faz, onde você trabalha, onde você estuda, o que você está fazendo neste exato momento, mas principalmente fotos, imagens e até vídeos, em que você mostra a sua rotina diária, os lugares por onde você passa, como é a sua semana, cenas em que até a fachada da sua casa aparece, a escola onde você estuda, onde os seus filhos estão. E quero, por meio deste vídeo, alertá-lo de que existem momentos que podem ser compartilhados com nossos amigos. Se você tem alguma coisa para compartilhar com as pessoas, se você se sente sozinho, se você se sente entediado e quer compartilhar sua rotina com as pessoas, compartilhe somente aquilo que não compromete a sua segurança, a segurança da sua família. Compartilhe somente coisas boas que sirvam para os outros, que possam fazer a diferença da vida das pessoas, desde que isso não comprometa a sua própria segurança, a sua própria bem-estar, a sua própria intimidade. Porque intimidade é algo, não diria sagrado, mas intimidade é algo muito precioso. Intimidade, a privacidade, momentos que você pode compartilhar apenas com seus familiares, com seus amigos mais próximos, para que você possa ter mais intimidade, para que você possa ter um pouco mais de tranquilidade, que você possa ir para o supermercado normalmente, que você possa ir para o açougue, para a padaria, levar e trazer seus filhos da escola, enfim, fazer suas atividades normais, sem correr nenhum tipo de risco, sem correr o risco de ser sequestrado, de ser raptado, de ser até morto. Por isso, tome muito cuidado. O mundo de hoje é mau, você precisa se preservar, você precisa preservar a sua família. Eu gostaria de encerrar esse vídeo, citando dois textos bíblicos, para que você possa pensar a respeito de como você tem feito, o que você tem feito com a sua vida, nesse sentido, de se você está preservando sua intimidade, sua privacidade ou não, e do risco que você está correndo ao não fazer isso da maneira adequada. Amós 5.13 diz, portanto, o que for prudente, guardará então silêncio, porque é tempo mau. E Mateus 10.16 diz, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E a você que está assistindo esse vídeo, que costuma se aproveitar da fraqueza das pessoas, dos deslizes das pessoas para prejudicá-las, leia o Salmo 139. Porque o mesmo Deus que olha tudo o que você está fazendo, que sabe tudo o que você está pensando e olha tudo o que você está fazendo, ele também é capaz de proteger essas pessoas apesar da fraqueza delas. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo da final, que Deus abençoe, que Deus dê uma excelente semana na presença dele. Amém.